Bom, uma última informação chegou agora há pouco no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. É mais um carregamento da vacina Coronavac. A gente vê as imagens aí, ó. Esse aí é o sexto lote com 1 milhão e 600 mil doses prontas da vacina Coronavac. Tá vindo da China, né? Essa é a última remessa de 2020. Ao todo, cerca de 11 milhões de doses da vacina já estão em solo brasileiro. Ela não foi liberada ainda pela Anvisa, mas já há a previsão aí de a partir de janeiro começar a vacinação. Portanto, esse lote que tá chegando da China, a gente sabe que uma outra parte da vacina vai ser produzida pelo Instituto Butantan aqui em São Paulo, além de vacinas de outros laboratórios que o governo federal pode comprar já a partir de janeiro, encomendar pra poder fazer a distribuição finalmente, né, para inicialmente profissionais da saúde, depois grupo de risco que a gente sabe idosos, mas tá aí, ó. A vacina do Brasil, excelente notícia. Com essa imagem e com essa boa notícia, a gente se arra essa edição do Primeiro Impacto agradecendo a sua participação.